Por trás da notícia são muitas etapas até que a informação chega ao público Parte da pauta e da pré-produção, da checagem dos fatos e da apuração, da edição e por fim da publicação São inúmeros profissionais por trás das câmeras, das ondas do rádio, das páginas de jornais e revistas E agora, das telas de computadores e smartphones No dia do jornalista, fica a reflexão de como o ofício amadureceu e se metamorfoseou após o surgimento da Covid-19 O jornalismo durante a pandemia se reafirmou como um serviço essencial, capaz de salvar vidas Na medida em que leva uma informação confiável, com rigor de apuração Mas também se reafirmou criativo, adaptável A gente conseguiu sobreviver a esses últimos dois anos, se reinventando também Investindo em entrevistas remotas Ampliando a nossa agenda de fontes Isso tudo foi muito positivo A veterana Romina Farcá está na profissão por 25 anos E a SETI coordena as redes da emissora Rede Minas No enfrentamento à pandemia, ela afirma que o olhar do comunicador deve ser o de um sobrevivente O jornalismo é dinâmico, a televisão é dinâmica e a gente sabe que as mudanças acontecem A mudança é a nossa matéria-prima A gente vive a mudança dia a dia Nenhum dia é igual ao outro, um jornal é diferente do outro Tudo que aconteceu num dia, no outro dia é revisto, recontado de uma forma diferente Agora, nada parecido com o que a gente viveu Esse desafio de aprender fazendo e de ter que manter os jornais no ar e os conteúdos no ar Diante de uma ameaça à vida de todos Para ela, após a Covid-19, os jornalistas aprenderam a fazer concessões A flexibilizar os formatos e a utilizar as ferramentas disponíveis Como programas de videoconferência e as câmeras de celulares Colocar no ar uma imagem de um hangout, uma imagem de uma reunião virtual Com um padrão abaixo da qualidade de broadcasting Foi uma quebra de paradigmas E mostrou pra gente que isso que está segurando aqui Eu fiz questão de fazer através do celular É porque foi o que salvou todo mundo Com apenas 23 anos, Pedro Gelilec se formou no fim de 2020 Logo no momento em que o mundo se adaptava ao coronavírus Durante o término da graduação em jornalismo Ele se prejudicou com a falta de prática Mas deu a volta por cima utilizando os meios digitais disponíveis Fazendo já essa adaptação também das matérias Principalmente nos primeiros anos da pandemia Sem conseguir fazer muitas marcações presenciais Optando mais pelas entrevistas remotas Acabei acompanhando muito essa mudança Essa nova área, esse novo modelo jornalístico E nesse meio, no início de 2022 Eu acabei ganhando o prêmio Sebrae Nacional de Jornalismo da Revelação Com a matéria justamente que a gente manteve um modelo híbrido Com marcações com entrevistas tanto presenciais Quanto online feitas via plataformas de videochamada Com a pandemia se aproximando do fim As fontes remotas não serão deixadas de lado Mas sim mantidas para enriquecer o fazer jornalístico As entrevistas presenciais estão voltando cada vez mais A gente está optando por voltar a fazer mais entrevistas presenciais Mas ainda assim o modelo online As entrevistas remotas não vão deixar de acontecer Elas eram para ficar E até ajudaram na questão também de trazer fontes Que no modo presencial às vezes a gente não conseguiria fazer Às vezes fontes de outras cidades, de outros estados E nesse modelo todo, nesse novo fazer jornalístico Acaba que essa vinda da entrevista remota veio para somar E não para substituir Em Patos de Minas, a internet é crucial para que as demandas da comunidade Cheguem nos meios de comunicação E além das fontes que concedem entrevistas online Moradores da cidade levam as necessidades para a redação Por meio das redes sociais Hoje no programa Guia Boaventura a gente conta muito com a população Que ajuda a gente a desenvolver esse jornalismo Como você disse, de causa, de resultado do jornalismo comunitário A gente tem algumas pautas que a gente aborda mais Que é essa questão de crime, por exemplo A pauta mesmo policial A pauta política E também a pauta que traz o resultado Daquilo que o telespectador envia para a gente Através de reclamações, suas mensagens E o diferencial do programa é justamente ter esse canal direto De comunicação com a população Através da tecnologia A Eandra Faria afirma que a tarefa de produzir jornalismo comunitário é árdua É um desafio muito grande Um desafio diário De segunda a sexta Colocar esse programa Com tantas informações Com tanto conteúdo Para o nosso telespectador Que acompanha realmente diariamente o programa Mas que, felizmente, durante oito anos A gente tem conseguido sanar esse desafio E sempre levando o que tem de melhor De informação, de credibilidade para o nosso telespectador Para a editora de junta e apresentadora da Rede Minas, Aline Scarpone A pandemia deixou um legado para o jornalismo E serviu para expandir fontes e olhares dos comunicadores O jornalismo é muito importante Cada vez mais, principalmente quando há um cenário de crise Em que essas informações muitas vezes ficam desencontradas E é muito importante também Enquanto instrumento de reafirmação de identidades Quando a gente olhar para trás A gente vai se olhar como sobrevivente A gente vai se olhar com um olhar, com certeza, mais maduro Mais humano Para tudo isso que a gente viveu Então, nesse dia do jornalismo Eu tenho muito orgulho De ter sobrevivido E ter participado dessa mudança toda